É tentar ser pontual? E vocês estão vendo aí a tela, tá certinho? Meu mouse? Tudo certo. Então, vamos embora. Bom, gente, boa noite aí a todos os que participam aí da nossa reunião tradicional, reunião da aterosclerose. Hoje é um dia especial onde a gente tem um convidado que vai falar pra gente sobre cirurgia de revascularização, seleção de enxertos, tudo aquilo que o clínico deve saber. Eu aprendi quando era residente, Gaioto, que a coisa mais fácil pro clínico era indicar a cirurgia, pelo simples fato de que o clínico não opera. Então, você indica a cirurgia sem se preocupar, se tecnicamente vai ser fácil, vai ser difícil, se cabe, se não cabe o enxerto. Então, de fato, o clínico, às vezes ele fica à margem de alguns aspectos técnicos mínimos que ele deveria saber quando ele indica uma revascularização. A gente sabe que a cirurgia de revascularização ainda é o tratamento standard para boa parte das indicações do cenário da doença coronariana crônica e mesmo com a chegada do tratamento percutâneo, em praticamente nenhum cenário da doença crônica o tratamento percutâneo superou a cirurgia. Na melhor das hipóteses, se colocou ali como opção menos invasiva, mas o tratamento cirúrgico ainda é considerado o tratamento padrão em boa parte das indicações. Então, ninguém mais indicado para falar sobre isso do que o doutor Fábio Gaiotto, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cirurgião do Instituto do Coração, atualmente coordenando o serviço de transplantes, mas que quando eu o conheci na minha residência é um apaixonado por coronária, por revascularização e ele vai falar aí um pouco sobre cirurgia de revascularização e aquilo que nós clínicos temos que saber antes de indicarmos uma cirurgia e aspectos técnicos básicos. Gaiotto, o tempo é seu. Olha, eu agradeço o convite, está no meio de amigos, matando a saudade dos amigos, mesmo por tela já dá para matar um pouquinho da nossa saudade. E agradeço as palavras do Eduardo, meu amigo. E o Eduardo, já aviso para todo mundo, todo mundo já sabe, ele é meu consultor de trabalho científico. Aí eu leio algum trabalho científico, aí a hora que chega na metodologia, tudo óbvio, o cirurgião não entende, o cirurgião deu título, a conclusão e deu alguma coisa no meio. Aí eu ligo para o Eduardo e falo, Eduardo, esse trabalho é bom, cara. Me fala aí o que você acha disso. Aí ele já passa um resumo para mim e pronto, aí eu faço até de conta que sei. E como ele falou, como o Eduardo comentou com vocês, eu, deixa eu colocar aqui, porque o que não está passando, passou. O Eduardo me conheceu no grupo de coronárias. E como todo mundo tem que fazer algumas aventuras médicas na vida, eu me meti com o transplante cardíaco, que é um esporte radical. O transplante cardíaco é um hobby radical. E a revascularização do meu cárdio é a cirurgia que eu mais gosto de fazer. É a cirurgia que me completa mais como cirurgião, uma cirurgia delicada. E como vocês vão ver na apresentação que eu montei, é uma cirurgia que consegue atender a toda a vontade de um cirurgião com formação de cirurgia geral, cirurgia completa. Cirurgia com enxertos materiais, que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante que se entenda esse conceito, de quais artérias que nós vamos utilizar. A cirurgia precisa ser completa. Então, não precisa operar o abdômen, não precisa operar o sistema vascular, sistema músculo esquelético, tem que operar o coração, medestino, envolve tudo isso. E a revascularização cirúrgica do meu cárdio é uma das minhas paixões cirúrgicas, se não, talvez a maior paixão cirúrgica. E eu montei esses tópicos. Parece bastante coisa, mas é uma aula que tem muito filme, muita foto, é uma aula sumária. E eu vou mostrar para vocês, em todos esses tópicos, o que eu acho, o que o cirurgião acredita que seja ideal para o clínico saber. Saber da anatomia coronariana, saber da artéria torácica interna esquerda. E essa sequência que eu coloquei, artéria torácica interna, enxertos venosos, enxertos arteriais, é uma sequência temporal. O primeiro enxerto, a primeira cirurgia vasca, foi feita com artéria torácica interna, não foi com V essa fenda. Depois veio a V essa fenda, os enxertos arteriais. A circulação extracorpórea progrediu muito, as opções sem extracorpórea, sem mexer na orpa, ascendente, implementação tecnológica, parceria com vídeo, parceria com robô, aonde nós estamos nessa situação. A parceria com a hemodinâmica, que é um avanço extraordinário na medicina cardiológica, no geral. A hemodinâmica crescenta demais pro paciente. Os resultados a longo prazo, que na verdade é o objetivo final do cirurgião. Não adianta operar e a cirurgia durar 3, 4 anos, ou 5 anos, ela tem que durar pro resto da vida do doente. Um breve resumo do que eu penso, seu estado da arte e a conclusão. Anatomia coronariana, eu gosto de mostrar um pouquinho disso, por entender que nós fazemos a nascomose nas porções distais da coronária, médio distal. Não se mexe na porção proximal, onde estão as placas mais frequentes. Nós não mexemos aí. Nós fazemos a nascomose em vasos que começam do meio do coração pra ponta. Irritamos coronarianos que têm um diâmetro maior do que 1 milímetro, 1,25, eles já são abordáveis. Então, por exemplo, essa DA que vem aqui com uma ponte intramiocárdica, e às vezes vocês escutam o cirurgião falar, a DA estava embutida, eu não encontrei a DA, é porque ela está toda dentro do músculo. Nós pegamos a DA quando ela sai, eventualmente, isso vem até aqui embaixo. Isso aqui é uma coronária de 1,25 milímetro. Aqui é uma coronária de 1,75 milímetro, mais ou menos. Aqui é uma coronária de menos de 1 milímetro. E nós fazemos ponto, então, quando o ramo coronariano sai do sul 4-ventricular, na porção médio distal. Então, quando o clínico pensa e pergunta, existe leito distal? Ele está olhando isto aqui, essa região. Via de Wegra, então, anastomoses em ramos coronarianos para cima de 1 milímetro são feitas. Com fio 8,0 e com o diâmetro de 1,5 milímetro para cima, você pode fazer com fio 7,0, que não tem problema. São ramos mais finos que merecem fios mais finos. Também é interessante mostrar para vocês, nessa peça de anatomia, a proximidade com o sistema renoso, por exemplo, aqui no sulco atroventricular, no sulco interventricular anterior. Precisa tomar muito cuidado, senão o cirurgião abre uma veia e coloca a mamária na veia. Ou, então, ele precisa conhecer muito da anatomia, porque ele pode pegar um ramo diagonal grande e se confundir com o ADA e pôr a mamária numa diagonal. Eventualmente, nós fazemos isso em busca de um bom leito distal. Mas a anatomia coronariana, por isso que o cirurgião precisa olhar o filme antes de entrar na cirurgia para não confundir nesses ramos. Essa imagem aqui lembra bem a coroa, por isso que se chama coronária. Parece uma coroa em cima do coração com seus ramos coronarianos descer. Olha, uma artéria ótima para pôr ponte, uma artéria fina para pôr ponte, uma artéria razoável para pôr ponte, uma artéria excelente para pôr ponte e um ramo fino. Eventualmente, vocês escutam também o cirurgião falar ah, eu vou pôr para a parede lateral uma ponte só, porque esse ramo não é muito importante e irriga o mesmo território. Está vendo? Esse ramo vem para cá e irriga aqui o mesmo território. Então, se eu trato um ramo importante, eu posso abortar uma ponte, encurtar um pouquinho o tempo cirúrgico, uma falta de enxergo, usando um conceito funcional e levando-se ainda em conta que o sistema coronariano conversa entre si. O lado esquerdo, o lado direito, ele se conversa. e o objetivo principal da revasca que mamária que vocês vão ver é estimular essa conversa que é a circulação colateral. Jogar a substância aqui, óxido nítrico, que vocês vão ver que é mamária secreta, fazendo com o sistema esquerdo, sistema lateral, anterior, direito, converse um com o outro e o doente fique protegido com uma longevidade não só por partenças de enxergo, como pela estimulação de formação de circulação colateral. e aquele sistema coronariano, ele foi moldado para irrigar isso, isso é um coração, isso é um coração, olha o que vai acontecer. Aorta e pulmonar, ou seja, ele é uma fita de músculo toda embebida com aquela esponja de coronária que vocês viram lá para cima. por isso que o tratamento da coronaripatia por forma cirúrgica deve ser completo. Aquele sistema conversa com tudo, se você joga sangue aqui, esse sangue vai parar aqui. Se você joga sangue numa fibrose que está aqui, esse sangue pode vir para cá. É uma fatia de músculo. Quanto mais sangue você jogar, mais essa comunicação vai ser feita, mais circulação colateral vai acontecer e melhor vai ser o seu resultado a curto e a longo prazo. O melhor vai ser a diminuição da angina e dos sintomas. Isso é um cateterismo para mostrar lesões graves. Uma lesão grave aqui, outra lesão grave aqui, lesão grave aqui. Um leito distal excelente. Isso é um leito distal excelente. E essa avaliação de leito distal deve ser feita em conjunto com os cirurgiões. que tem muito paciente que tem um ramo fechado com um ramo com pressão baixa e que não aparece no cateterismo. Mas ele existia aí. Então, basta aumentar essa pressão que o sangue vai aumentar, o diâmetro da artéria vai aumentar. Ou seja, o sistema está com pressão baixa porque está sem pressão. Essa avaliação precisa ser feita em conjunto sempre com o cirurgião. A análise da viabilidade do leito distal é importante. vejam esses ramos aqui embaixo. Isso aqui é microcirculação. Aí é que o cirurgião não consegue atuar. Quando existe só um cano e a microcirculação é ruim, é pobre, o resultado cirúrgico não vai ser adequado. Microcirculação é o trauma do cirurgião, é o trauma do clínico, é a dificuldade geral que você tem de tratar um sistema coronariano. Doença de microcirculação. Olha, se você digitar no PubMed, isso aqui eu fiz no ano passado, só revasque, se é ABG, em símbolo. Olha a quantidade de artigos que você impõe. Revascularização cirúrgica do miocárdio é o procedimento cirúrgico da medicina mais estudado. Não tem nenhuma cirurgia de gasto, nenhuma cirurgia de neuro, nenhuma outra área que tenha tanta publicação quanto a cirurgia de coronário. E isso embasa muito o que eu vou falar para vocês. A aula é embasada em trabalhos que vêm de mais de 20, de 30, de 40 anos. Então, é conhecimento adquirido. Eu entendo em medicina, quando você vê um número de publicação desse tamanho, que existe muito conhecimento adquirido. E precisa olhar o que vem de novo com muito cuidado, porque muita gente fica reinventando coisas, mas ela está tudo descrito lá atrás. A internet transforma muito novo autor em descobridores de coisas novas que, na verdade, não são novas. E questionam dogmas e já é de conhecimento adquirido o que funciona. Bom, a história da revascularização do miocárdio. Lá atrás, lá atrás, Alexis Carrel foi o primeiro cirurgião do mundo a se meter a fazer anastomoses vasculares em 1910. 1910. E no coração, o primeiro sistema, a primeira artéria, o primeiro conduto utilizado para fazer a revascularização do miocárdio foi a artéria torácica interna esquerda em 1955, quando esse cirurgião Weinberg pega a mamária, tira, faz furinhos ou deixa alguns ramos abertos e coloca no meio do miocárdio usando o princípio de embebimento do miocárdio, da embebição do sistema de miocárdio, dos miócitos, para fazer uma irrigação dessa forma, uma formação de neovasos. Evidentemente, isso não deu muito certo. Foram poucos os resultados bons com isso. Por quê? Na época, não tinha fio fino para fazer a mastomose. O cirurgião não sabia nem onde estava direito a oclusão, porque o cateterismo não era bom. Então, não tinha fio, o que ele fazia? Ele fazia um túnel no músculo e colocava a mamária dentro do músculo para usar esse sistema de embebimento de sinusoide. Até que, em 1967, Kolesov foi o primeiro cirurgião músculo a fazer a anastomose da mamária direto no ramo coronariano, na ADA, sem a utilização da extracorpóma. Então, você falava fazer uma cirurgia sem sec, não é moderno, a cirurgia começou sem sec, e Weinberg também fazia sem sec. E isso é o desenho. Então, a mamária sai da artéria subclávia, vem, é anastomosada na porção médio distal e você consegue ver uma perdiabilidade de 22 anos com o leito distal totalmente preservado aqui no março. Leito nativo fechado, ocluído aqui. A mamária ela fica lisinha, ela é muito responsiva ao estresse de sangue, que se chama cheiro e estresse, que vocês vão ouvir eu falar, e ela fica com um diâmetro absolutamente igual da coronária. Se você coloca a mamária numa coronária fina, ela fica fina. Se você coloca a mamária num sistema que tem um granof muito alto, ela fica ótima. Ela fica com o mesmo diâmetro de um leito distal grande. É muito interessante o poder de remodelamento e a reserva de fluxo da mamária. Não é raro encontrar um paciente com todo o leito distal nativo todo fechado na porção proximal e o coração irrigado todo ele por uma mamária. Ou seja, mas não tinha esse fluxo. E agora ela desenvolveu esse fluxo. Remodelamento. E por que que isso acontece? A mamária é interessantíssima. Ela é uma artéria que fica no gradeado costal. Isso aqui é uma esternotomia aberta aqui com o afastador. Nessa esternotomia vocês veem uma mamária esqueletizada que ela é retirada sem as veias e ficam no leito para preservar a drenagem venosa e linfática do externo. Por isso infecta menos. A infecção do externo não tem a ver com a desvascularização mas sim com a preservação de drenagem linfática mínimo trauma e drenagem venosa do externo. Vocês vão ver que duas mamárias eu não posso usar em diabético tipo 1 infanto juvenil. Aí pode dar necrose. O resto você pode usar sem problema. Sem problema. Mamária esqueletizada. E a mamária ela tem a reserva de fluxo porque existem muitos ramos aqui que ligam todo o gradeado costal a parede anterior e vocês já devem ter visto situações de coarctação da horta ou síndrome de leirite que a mamária fica enorme. Ela é uma rede de formação colateral de cima para baixo pelo tórax. Ela continua aqui embaixo ela se bifurca em dois ramos que a epigástica superior irriga a primeira porção do reto abdominal e o sétimo ramo intercostal ou a tóra cofrênica que vai lá para as costelas. Que nós podemos utilizar inclusive a bifurcação de doentes maiores e homens para fazer duas pontes com uma mamária só utilizando a bifurcação natural da mamária. Fica uma cirurgia muito bonita uma cirurgia delicada uma cirurgia resolutiva para a parede lateral do coração por exemplo como vocês vão ver mais para comentar. Os enxertos venosos então eles vieram com o doutor Favaloro um argentino na Clívia e um ano depois um ano depois da mamária ele desenvolveu o uso da veia safena para fazer a remasculação do miocárdio e isso foi uma revolução e a veia safena é fácil de utilizar enorme você tira um segmento venoso grande consegue fazer uma, duas, três, quatro cinco pontes você escolhe os trechos livres de varicosidade não pode por varicosidade no sistema coronariano porque isso forma a neurisma de veia safena no segmento cardíaco e o mundo se entusiasmou e a cirurgia de ponte de veia safena a ponte de safena ela é chamada assim até hoje o doente não fala que ele vai fazer uma cirurgia de mamária alguns até falam ou cirurgia com revasculação de enxertos arteriais ele fala eu vou para o clube do safenado eu vou fazer ponte de safena foi o doutor Favaloro na Clívia da Clínica em 1968 desenvolveu a ponte de safena que é uma anastomose na aorta porção distal do sistema coronariano aqui vocês já vão perceber uma diferença tremenda olha o calibre da veia ela é mais grossa mais fácil de trabalhar mas o escoamento do sangue aqui dentro é mais lento o estilo de estresse é menor porque vem um cano de sangue e encontra um leito fino então é como se você viesse numa estrada e a polícia interditasse algumas faixas aí você entra naquela faixa menor e segue em frente isso dá trombose por isso que mais ou menos 5 a 8% das veia safena já saem fechadas do hospital e por isso que veia safena você deve utilizar enxertos secundários ramos coronarianos secundários a veia safena ela casa muito bem para coronária direita a coronária direita é um problema o enxerto ideal para coronária direita ele existe para alguns pacientes que é a gastropicórica que eu vou mostrar para vocês mas é uma raridade no nosso meio por conta do biotipo brasileiro a obesidade abdominal do ocidental é muito grande quando eu fiquei um mês no Japão em 2009 impressionante os magrelos japoneses tem cada gastropicórica que é um show consumo de arroz alimentação quente e fria estimula essa formação do sistema esplânico que o chá verde estimula e nós não temos isso aqui então a safena é uma boa para coronária direita aqui você vê placa de degeneração endotelial numa ponte de safena e aqui uma ponte de safena crônica ocluída com trono fechada toda estragada o endotério da safena também é um endotério venoso é diferente do endotério do enxerto arterial está acostumado com pressão de oxigênio alta é artéria está acostumado com pressão de pulso alta porque é artéria só o fato de você retirar a veia safena do segmento venoso do membro inferior e colocar em sangue arterial o endotério morto então a veia safena é um enxerto morto essa feena independente da forma que você tire se é non touch aqui é uma veia non touch que muita gente fala vamos usar a veia non touch o problema não é encostar na veia que vai estragar a veia o problema também não é preservar a adventícia é a função endotelial por isso o resultado non touch não é reproduzido como algumas cirurgiões divulgam por aí eu não advogo veia non touch eu advogo artéria é diferente enxerto venoso é endotério venoso enxerto arterial é endotério arterial e a veia non touch ela vai contra e choca com uma evidência classe 1 de indicação que é a dissecção endoscópica do conduto venoso serviço privado nós não abrimos mais a perna é uma incisão que hoje com equipamento mais moderno é menor do que isso é um ponto só e aqui em cima é uma punção o sistema vasovil da maquê consegue retirar do joelho até pré-indinal sem fazer nenhum corte não dá edema porque a rede linfática ela está em volta da veia essa fena magna se você corta e tira a veia essa fena non touch com gordura em volta você vai tirar toda a rede linfática esse membro fica com edema crônico todo mundo escuta falar vocês já falaram isso tirou a veia essa fena a perna vai inchar um pouco mas isso é assim mesmo porque tirou a veia é uma desculpa ruim incomoda o paciente é evidência um de fazer dissecção endoscópica Estados Unidos e Europa não se abre mais perna infelizmente por problema de custo no sistema público nós não temos isso e a grande maioria dos proventos não paga e é um equipamento que custa 2.500 reais não paga e o hospital vende por 11 ou 12 mil reais ou seja é o Brasil é o nosso sistema que nem com ver essa fena a gente consegue progredir por conta de problema de custo e os enxertos arteriais então eles foram muito difundidos quando se percebeu que a veia essa fena não era aquela maravilha lá atrás precisou-se ter seguimento de 10 15 20 anos para entender que a mamária é melhor para entender que a veia essa fena degenera hoje com o tratamento clínico ela degenera menos mas continua degenerando bastante ainda depois de 12 15 anos as vezes a fena se apresenta um problema e os enxertos arteriais então eles ressurgiram a mamária sempre foi do carro-chefe e vieram outras artérias e essa é uma classificação muito boa enxerto arterial do tipo 1 artérias somáticas pouco espásticas enxerto arterial do tipo 2 artérias esplânquicas espásticas artérias de extremidades um minuto só só que vou fechar uma porta minha aqui desculpem família fazendo bagunça lançada e home office foi uma trombose venosa que eu resolvi aqui enxerto tipo 1 são artérias somáticas pouco espásticas tipo 2 que são as esplânquicas que são mais espásticas e tipo 3 que são as de extremidades muito espásticas por que a atenção ao espasmo bloqueador de canal de cálcio e já precisa tomar desde o momento do pior já sai da sala já sai da sala tomando algum bloqueador canal de cálcio nós gostamos muito de Diltiazem por boca Diltiazem endovenoso dá muita bradicardia mas tem outros que vão muito bem e enxerto arterial tipo 1 artéria torácica interna evidentemente é a melhor depois vem a epigástica inferior que vocês vão ver que é a irmã da mamária só que de ponta cabeça que fica na parede abdominal a subescapular nós não utilizamos é curiosidade anatômica apenas não vou comentar artérias esplânquicas que são espásticas a gastroeptóica que vocês vão ver como é que ela é utilizada esplênica que vocês vão ver também como é utilizada eu comento na gastroeptóica só que nós não utilizamos esse tipo de artéria pode ser perigoso por conta do braço e a artéria mesentérica inferior ela pode ser utilizada como fonte de anastomose quando existe tacaiço para você colocar uma ponte saindo do tronco celíaco e subindo para o coração eu vou mostrar um caso desse tipo para vocês e artérias de extremidades espásticas a mais comum de utilizar de artéria radial e uma contribuição nossa do encor que é o ramo descendente da circunflexa lateral femoral o trabalho que eu desenvolvi lá no instituto vamos falar um pouquinho mais sobre a mamária artéria torácica interna artéria torácica interna esquerda e direita é a melhor combinação que existe a nova inelatômica é artéria torácica interna o hábito de uso se fala mamária mas ela não irriga mama ela irriga tórax e artéria torácica interna direita contribuição brasileira do nosso professor Cuíbe foi o primeiro cirurgião a utilizar através do seio transverso antigamente se usava a direita para a VA e a esquerda para o marginal só que essa combinação não era boa a permeabilidade da esquerda não era boa para o marginal e da direita não era boa para a VA então os cirurgiões começaram a adotar esse tipo de tratamento a partir de 96 com a descrição da mamária a direita retroaórtica em posição retroaórtica neste desenho vindo para cá atingindo ramos na parede lateral intuitivamente você fala vamos pôr a mamária direita na coronária direita só que nós fazemos as pontes aqui embaixo não é aqui ela não chega entendeu então aqui uma imagem da mamária direita vindo em posição retroaórtica para um ramo marginal esquerdo um pior tardio de mais de 10 anos com a intertonástica interna direita e por que que a mamária é boa? por que que ela é boa? qual a racional da mamária ser tão boa? porque ela é o único tecido biológico com uma estrutura única artéria que nós temos no corpo com uma estrutura longa e predominantemente ela quase só tem camada elástica não tem músculo ela é muito suscetível ao estilo de estresse ela remodela e o endotério da mamária secreta muito o óxido nítrico então é uma bomba de óxido nítrico vai jogar o óxido nítrico em duas paredes na direita e na esquerda eu costumo falar sem medo de errar quando eu coloco duas mamárias no paciente o meu leito distal é bom a anastomose ficou boa mamária saudável essas bombas de óxido nítrico vão curar eu não tenho dúvida e dou alta pro meu doente ele não precisa voltar nunca mais comigo ele vai pro clínico pra tomar ares pra estatina fazer o controle do doença transconórdica pode liberar pra fazer maratona bicicleta caminhada não tem erro é uma cirurgia diferente de você colocar nenhuma artéria você não vai ter a bomba de óxido e se colocar uma mamária só é menos então duas mamárias sempre é melhor do que uma mamária quando você pensa em usar duas mamárias é pra quase todo mundo tem doente que não pode receber duas mamárias o pior é o diabetes médico tipo 1 aquele insulito independente infanto-juvenil que você corta ele não sangra você já percebe na hora na hora que ele incisa a pele o tecido subcutâneo ele já percebe esse aqui eu não posso pôr duas mamárias porque ele vai dar necrose de externo evidentemente obesidade excessiva o obeso mórbido ele pode ter uma fraqueza um balanço externo por conta do peso que ele vai ter que suportar na sua caixa torácica porque ele é obeso DPOC é um problema DPOC grave tem aqueles pulmões em barril também ele sofre de um pós-operatório com fisioterapia é um estresse em cima de anotórias evidentemente a idade eu acho que não justifica você colocar duas mamárias no senhor de 80 anos 75 anos uma cirurgia mais trabalhosa a longevidade disso ele não precisa viver 120 anos com duas mamárias então você coloca uma mamária ou um outro enxerto arterial via de regra duas artérias para o lado esquerdo um pedacinho de radial faz uma sequência mamária de IBA que uma mamária só que é muito possível fazer mas você evita usar duas mamárias em pessoas muito idosas tem osteoporose uma velinha baixinha com tórax muito gordo fica difícil você utilizar as duas mamárias mulher de baixo peso bibliotipo do paciente mulheres de baixo peso e pacientes pícnicos especialmente mulher tem o pior resultado com enxerto arterial é melhor do que sua veia evidentemente mas é um tipo de doente mais difícil de trabalhar e as artérias são pequenas e são finas são mais curtas as composições ficam mais restritas olha essa imagem que interessante eu mostrei para vocês um desenho da mamária esquerda para IBA um desenho da mamária direita retroórtica para o lado marginal isso aqui é uma mamária direita esqueletizada veja como ela é branquinha camada elástica nesse clipe eu coloquei o clipe justamente para marcar onde existe uma anastomose com oito zero com um pedacinho que sobrou da mamária esquerda terminando aqui na descendente posterior para coronar direito ou seja a cirurgia com enxerto arterial ela você se propõe a fazer tira os enxertos e a montagem você só vai saber na hora então você vai saber como ela vai terminar só quando ela terminar quem se propõe a fazer cirurgia com arterial não vai falar que ela sempre uma e uma uma e duas uma e uma uma e duas uma e três cirurgia com enxerto arterial você vai saber o resultado quando abrir a pinça da orca se as suas composições ficaram adequadas e as artérias mudam de tamanho a variação de anatomia das artérias é maior do que o segmento venoso vamos andando um pouquinho agora vamos falar sobre artérias aqui sobre o espasmo e é o resultado tardio espasmo já começa no manuseio intraoperatório muito difícil muito difícil uma malha espasmar porque ela não tem músculo muito difícil normalmente uma malha quando fecha não é porque queimou com mistura elétrica ou porque houve trauma na dissecção agora a radial a radial que é uma artéria que também foi utilizada lá atrás em 1973 o doutor Carpentier foi o primeiro a utilizar então não é novidade usar radial o conhecimento já é antigo mas o resultado a longo prazo naquela época foi péssimo por conta do manuseio da radial o espasmo de intraoperatório e o jeito de se utilizar porque a radial ela deve ser utilizada conforme o leito coronariano ela não deve ser utilizada em coronária que tem lesão pouco obstrutiva a radial vai muito bem quando a lesão é muito grave ou é uma artéria fechada e tem um ótimo manual aí não vai acontecer o espasmo também a radial você deve considerar a anastomose em Y como a malha como eu vou mostrar para vocês para fugir da onda de impulso da horta isso dá espasmo na radial e a desproporção de parede da radial para fazer a anastomose na horta também é um dificultante técnico muito grande a parede da radial é fininha aí você faz uma anastomose numa horta que a parede é grossa na hora que você abre a canta da horta a radial rasga é perigoso existem detalhes técnicos evidentemente tirar a radial o paciente que tem uma obesidade excessiva é difícil aquele braço muito gordo importantíssimo avaliar doença arterial periférica é fazer um teste de Allen se o teste de Allen com o pletismóvel no dedo médio não for adequado aquela onda sumir quando você aperta um ramo unário o ramo radial não for permeável o ar com o palmar você não deve utilizar e também avaliar a profissão do paciente talvez o paciente trabalha com TI digita muito ou é um pianista ou é um cirurgião que pode acontecer mesmo tirando a radial por vídeo por mais ouviu que nós tiramos sem cortar a pele um pouquinho de parestesia na região média do polegar e dura mais ou menos aí de 3 a 6 meses e isso incomoda na volta da atividade profissional evidentemente tirar a radial do membro não dominante se o cara é destro tira a radial do lado esquerdo e vice-versa aqui eu chamo a atenção uma brincadeira que eu faço com os hemodinamicistas fazer CAT pela radial já acaba com um enxerto bom se for fazer em mim Eduardo faz pela femoral preserva a minha radial aqui uma imagem interessante olha a mamária esquerda vindo na DA um pedaço de radial para o ramo diagonal outro pedaço de radial para outro ramo diagonal fazendo um tridente não é nem um íntimo e uma mamária direita retroaótica aqui com marcas do Octopus que é o estabilizador para se fazer ciência da corpórea ou seja, uma imagem bonita de uma revascularização do meu cardio completa totalmente com enxertos arteriais e sem mexer na órbita fugindo de uma placa de um risco de TVC e assim por diante aqui a pleura aberta direita importante abrir a pleura direita para poder jogar o coração para a direita para fazer as anastomoses que estão no ventrículo esquerdo se você não abre a pleura direita esse balanço não acontece a cirurgia sem estacopórea fica quase impossível de se fazer de forma adequada por isso que a gente abre as duas portas aqui um cateterismo mostrando o tridente olha que legal vem aqui saindo daqui um ramo para cá para cá e o outro ramo para cá vem aqui a mamária vem sai uma radial aqui e aqui sai o outro ramo para cá ou seja, mostrando toda a irrigação da parede anterior com a artéria radial vamos falar da gastrofipórica é uma artéria linda linda só que você precisa escolher muito bem qual doente utilizar por conta da anatomia e do biotino foi descrita por um japonês chamado Suma eu tive a oportunidade de conhecer no congresso em Fukuoka e é um japonês elegante magrão assim todo todo arrumado e ele falava muito que a GER gastrofipórica gastrofipórica ele falava great and elegant artery ele adorava esse enxerto e é um enxerto muito bonito é um enxerto que você deve colocar quando o ramo coronariano estiver fechado porque ela é fina e é espástica quando o paciente tem prognóstico esperado de longevidade que é uma ascomose difícil de fazer uma dissecção extensa gasta mais ou menos para fazer 50 minutos quando você tiver uma gastrofipórica não pode ter cirurgia abdominal prévia obesidade abdominal excessiva é um pavor os ocidentais como falei nós temos a nossa barriga é coisa rara lá no oriente cirurgia de GERNING não atrapalha abdomeclosia não atrapalha história clínica com o passado de doença péptica contraindica a retirada da gastrofipórica isso aqui olha que bonito uma aorta um pouco ectasiada não a neurismática uma aorta complicada você deve fugir de uma aorta desse tipo aqui vem a mamária esquerda aqui vem a mamária direita e a gastrofipórica subindo aqui ou seja os 3 troncos vão revascularizar todo o coração sem mexer na aorta e eu posso fazer isso sem a extra corpórea ou seja eu zero a chance de ter acidente vassunar e você pode com o tamanho de mamária desse calibre aqui que é uma mamária de 2,5 fazer sequência vai sobrar aqui eu vou fazer nas hormônios da DA aqui vai sobrar esse pedaço eu faço um Y daqui para outro diagonal gastrofipórica vem aqui embaixo para a parede inferior que é a configuração perfeita mas numa reoperação onde você não tem enxergo não tem mais mamária não tem problema tira a gastrofipórica e costura ela aqui na DA de ponta cabeça seja uma mamária de ponta cabeça você tem uma infinidade de composições arteriais para você fazer esse é um cateterismo de uma gastrofipórica para um ramo descendente posterior só o Cajita consegue fazer isso ninguém que não tem nenhum hemodinocista quando o Cajita aposentar não consegue mais agora nós vamos usar a Jotomo que vai muito bem e fica muito bem continuando vamos falar de outra contribuição brasileira que é o mais uma do professor Cuigo artéria epigástrica inferior professor Cuigo 1990 1990 alguns detalhes técnicos também leito coronariano veja que o leito coronariano é importante que se avalie para todo enxergo arterial a mamária aguenta tudo mamária aguenta lesão menos oclusiva eu não tenho medo de competição de fluxo de mamária mamária pode pôr pode pôr que não tem agora radial gastrofipórica epigástrica você precisa avaliar isso a competição de fluxo estraga esses enxergos obesidade excessiva fica muito difícil aquele abdômen em avental você tirar a epigástrica inferior fica muito difícil olha que interessante mulheres multíparas é muito calibrosa a epigástrica porque o útero aumentou a parede abdominal estendeu muito então quando vejo uma mulher e não está já teve filha já teve quatro filhas vamos tirar a epigástrica inferior que é grossa vai ser uma beleza não dificulta a binomunoplastia tudo agora doença terosclerótica femural se tiver não pode usar porque ela é um ramo da femural superficial se tem comprometimento na telosclerose femural deve ter a telosclerose epigástrica você não deve usar porque é o mesmo tronco de origem arterial isso aqui é uma epigástrica então a incisão é como se fosse a incisão de fane estil embaixo quase uma incisão da penticectomia que você faz na linha de força é uma estética maravilhosa só que é uma artéria curtinha olha aí é uma artéria que tem mais ou menos 12 13 14 centímetros ou seja perfeita para você compor em Y com a mamária esquerda ou com a mamária direita para você multiplicar os troncos de origem de óxido nítrico você multiplica a sua bomba de óxido nítrico olha esse cateterismo que lindo uma mamária direita com posição retroaórtica com Y de epigástrica e ligando toda a parede lateral do coração olha que beleza olha a nuvem se forma aqui de circulação colateral isso não fecha nunca nunca coloca uma mamária para a DA aqui e o doente está ótimo está curado acabou olha aí que beleza continuando vou falar da minha tese de pós-doutorado esse aqui é um xodó do Ipor xodó nosso são três cirurgiões que utilizam Mário Fabrottini um italiano de Roma que foi onde eu li o artigo e conversei com ele mais um japonês que trabalha com o Suma do Yamaguchi que eu conheci lá ele usa e nós aqui no Brasil mas é enxerto de exceção porque ela é curta e nós publicamos esse trabalho aqui lá em 2013 junto Fabrottini me orientou fizemos esse trabalho maravilhoso e aqui é uma circunflexa lateral femoral da coxa olha o tamanho da artéria ela é gigante você precisa fazer um doutor arterial antes porque mais ou menos em 30% dos casos ela é curta em 70% dos casos ela é grande e ela tem uma origem embriológica muito curiosa é parecida a origem embriológica com as mamárias ela tem um endotélio parecido eu mostrei isso em pesquisa de cadáver no meu trabalho de pós-doutorado e depois em vivo no nosso projeto nós fizemos tomografia com 7 dias e com 90 dias medimos o diâmetro e comparamos com a mamária a mamária foi o controle fizemos exames desse tipo aqui é uma mamária uma veia safena e uma circunflexa lateral femoral saindo da mamária em Y para a marginal esquerda aí nós repetimos essa tomografia com 3 meses depois e medimos e mostramos que houve remodelamento positivo da circunflexa na mesma proporção da mamária ou seja é um enxerto interessantíssimo só que a dissecção é mais difícil você precisa ter treinamento que ela é um ramo da femoral profunda que irriga o quadríceps da coxa é uma massa muscular grande e essa ligadura é profunda e é perigosa e ela retrai se você soltar e forma uma hematoma na coxa gigante com um símbolo compartimental você tem que treinar em cadáver antes e fazer a dissecção essa aqui é uma outra composição e não raro também se utiliza um enxerto arterial quando você não quer mexer na mamária você coloca um enxerto arterial saindo de cima de uma safena e por que não na hora? por conta da desproporção do parede a mastomose fica tecnicamente ruim aí você coloca numa porção proximal da safena a parte proximal da safena raramente fecha porque o cheiro de estresse é muito grande aqui e você coloca um enxerto arterial saindo de cima de um pouquinho de safena lá atrás e enxertos acho que já deu para vocês terem uma boa noção dessa gama dessa variabilidade gigante e olha aqui vamos falar um pouquinho da circulação extracorpórea que é importante o que casa na montagem e no nosso estado da arte aqui embaixo a circulação extracorpórea olha um pouco como era antes da sec isso aqui é um anestesista com o doente entubado ventilando jogando gelo induzindo uma hipotermia sistêmica na hora que o doente fibrila tira o doente correndo abre fecha a C&A que tiver que fechar fecha o tórax correndo traz e faz o coração bater de novo e esquenta o doente imagina a mortalidade disso isso é um dos primórdios da cirurgia cardíaca é feita desse jeito olha o tamanho dessa máquina de extracorpórea a enfermeira parece uma astronauta você usava 4 ou 5 vezes a volemia de um paciente pra você encher a máquina o cirurgião nem preocupação com infecção tinha olha a classe esse aqui é o Gibbon foi ele que desenvolveu a circulação extracorpórea operando com a máscara caída era uma confusão geral olha esse trocador de calor parece uma serpentina de máquina de chope você tem que colocar uma volemia inteira de um paciente pra encher a máquina pra fazer um prime e isso evoluiu até que hoje nós temos oxigenadores de membrana olha essa imagem que é interessante isso aqui é uma fibra oca o gás passa por dentro e o sangue passa por fora e você consegue através da alteração do fluxo gasoso do oxigenador regular toda a troca gasosa do doente lavar CO2 aumentar PO2 com um processo inflamatório pequeno oriundo desse contato do sangue com essas membranas e as máquinas evoluíram muito existem sensores marcadores de fluxo de pressão gasometria online e circuitos altamente sofisticados aonde com bombas e sensores você consegue medir e fazer uma extracorpórea com toda a segurança e esse sangue ele não vai jogar do fora depois tudo isso é lavado vai para um cell saver e é devolvido para o paciente a nossa taxa de transfusão do meu grupo é muito baixa é muito baixa isso é fogo porque eu ando operando bastante testemunho de Jeová e que não quer tomar sangue nenhum gera um certo de estresse no hospital mas nós já estamos acostumados se o doente tem uma hemoglobina maior do que 11 a chance de tomar sangue é desprezível usando todos os recursos e mesmo com a extracorpórea só que é um hemofiltro arterial com hemofiltro venoso você consegue tirar líquido pôr líquido no doente fazer um controle absurdamente preciso durante uma circulação extracorpórea e essa implementação tecnológica da extracorpórea também veio acompanhada na hemodinâmica essa imagem eu gosto de mostrar para vocês porque existe um procedimento híbrido hoje em algumas situações você pode fazer um tratamento sem extracorpórea de alguns ramos arteriais e deixar um outro ramo para colocar a extracorpórea eu não gosto dessa 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 postura e olha a expressão que usei o Eduardo convulsionou lá eu não gosto é a minha opinião a literatura fala que o resultado é bom mas eu quando me proponho a operar um paciente eu entro com a cabeça para fazer uma revascularização completa se eu abrir o peito dele e o coração não é grande eu consigo fazer sem extracorpórea com extracorpórea sem seco mexendo na horta com enxergo arterial venoso qualquer um diastórico maior do que 65 complica só que for menor do que 65 do ventrículo esquerdo vai ser extracorpórea se o clínico pedir se o doente é um venal crônico não precisa fazer o procedimento híbrido então eu já estou com o coração na mão faz a ponte mas essa implementação tecnológica da hemodinâmica junto com a evolução da extracorpórea junto com o heart team tudo isso faz com que você escolha o método aqui é uma cirurgia sem extracorpórea e que é o japonês que está operando lá o Novatanabe nós não temos isso aqui até hoje isso aqui eu vi há 9 anos é um transdutor para usar dentro do campo operatório mas não é adaptado é para usar no campo operatório você escolhe o ultrassom na horta e você vê a espessura da horta você vê mais do que placa você vê a espessura e você consegue escolher aqui a imagem a parede lisinha escolher exatamente aonde que você vai fazer um enxerto na horta isso aqui é uma exposição um arzinho jogando isso aqui é uma ventosa que puxa o ápice do coração para frente uma exposição para fazer um gama marginal aqui do lado para fazer uma ponte sem extracorpórea o coração fica funcionando aqui ponte da coronária direita as anatomoses sendo feitas quase em ponta cabeça aqui embaixo com esses estabilizadores outra ponte sendo feita aqui na porção inferior do coração você consegue deixar o coração na sua mão à disposição para mexer e fazer todas as pontes e ainda mais se preciso for usar a região femoral para colocar uma assistência circulatória no meio se você precisar por quê? para operar uma horta em porcelana por exemplo uma manobra para operar uma horta em porcelana olha que interessante a implementação tecnológica do robô esse aqui é um robô funcionando operando aqui para a coronária pouca coisa pouquíssima coisa para a coronária esta tecnologia aqui que é muito bonita entrando por vídeo você consegue fazer com segurança e com tranquilidade poucas anastromoses e transforma a cirurgia de coronária que uma anastromose dessa para a DEA eu gasto 5 minutos para fazer 8 minutos transforma uma cirurgia que dura o dia inteiro para fazer uma ou duas pontes então você troca um tórax fechado por um trauma cirúrgico muito grande e quase não existe mais esse elemento o doente que o cirurgião opera hoje é um doente que tem múltiplas oclusões se ele tem uma oclusão ele já fez uma oposição que vai muito bem com o síntese baixo quando vai bem indicado é um espetáculo agora quando tem muita lesão você vai abrir doente para fazer tudo não para fazer só uma ponta por isso a robótica que se liga de coronária anda pouco olha que interessante isso aqui isso aqui é um aparelho que se chama heartstring é uma molinha que pelo ultrassom a gente escolhe o lugar para fazer um furo na horta você faz uma anastomose proximal na horta sem campear a horta sem mexer na placa entra uma uma pecinha que forma um guarda-chuva invertido de nitinol na horta e você consegue suturar aqui olha aqui a borda aqui você consegue fazer sem campear a horta uma anastomose de um segmento venoso aqui se for o caso de usar uma safena para fazer isso para uma artéria secundária isso aqui é um chante intracoronário que nós utilizamos para jogar sangue para baixo do leito distal para o leito com territmia enquanto ele está sendo operado existe uma implementação técnica de equipamento que veio não só para a monodinâmica veio para a extracorpórea veio para a cirurgia sem extracorpórea a cirurgia ela caminhou e andou muito e hoje esses noentes na grande maioria das vezes eles são acordados das salas e estubados eles saem conversando mesmo com uma esterotomia inteira tudo ele sai acordado e conversando vai para casa no quinto sexto dia ele vai para casa depois de 15 dias que o esterno está fixo ele está liberado para fazer quase tudo exceto jogar tênis andar de moto bicicleta yoga isso tem que esperar três meses porque se força muito o esterno depois de três meses ele está liberado para fazer tudo eu trouxe um pouquinho só para falar que essa pesquisa toda até hoje não saiu nada que mostre que funciona terapia gênica isso é para tratar aquele drama da microcirculação essas fotos antigas época do professor Sérgio injetando célula-tronco no miocárdio e os furos do heart laser vocês já devem ter ouvido falar isso fazer furo transmiocárdico para fazer novos silusoides utilizando o princípio do Weinberg lá atrás um bebimento do sangue arterial que vem do ventículo esquerdo para a parede infelizmente não deu certo nem a célula-tronco nem o heart laser essa imagem aqui eu gosto de mostrar para vocês é um grego Satirios Pacas o trabalho que ele fez PIP o nome do trabalho é PIP só isso e é um trabalho que saiu de revista de pouco impacto mas ele veio para o Brasil eu conversei com ele e eu adorei o trabalho é bem mais ou menos é um trabalho anatômico mas é para lembrar que existem os troncos sutralórticos as duas mamárias e o todo território abdominal tem que usar esse conceito para operar tacaiasso e para fazer uma cirurgia dessa olha olha essa cirurgia e está com som mas não tem problema não tem palavrão eu acho aqui ó está vendo mesentérica inferior lembra que eu falei para vocês uma safena que vem para cá passa o diafragma aqui passa a lateral lateral na DEA aqui ó de novo aqui a cauda do pâncreas aqui o estômago aqui é o epítulo ela entrando diafragma aberto encosta na DEA lateral faz um arco e termina na direita aqui ó aqui embaixo para operar o que? uma aorta em porcelana um tacaiasso com tudo isso calcificado e as mamares fechadas então esse conceito pi e a fonte abdominal é uma imagem que é bom que o cirurgião tenha na cabeça e o clínico saiba que é quase impossível você ter um doente que seja inoperável do ponto de vista de enxerto aorta em porcelana a fonte de sangue o cirurgião consegue achar lembra que eu comentei com vocês da importância do cirurgião entender todas as áreas abdômen cirurgia geral isso aqui é o estômago aqui é a cauda do pâncreas o baço está aqui do lado para cá aqui é o fígado rebatido o hílio hepático está aqui ou seja uma cirurgia tecnicamente complicadíssima só que você resolve é um doente com tacaiasso daúco que está com lesão nos dois ósseos tudo em porcelana tudo fechado as mamárias ocorridas tudo fechado só vivendo por colaterais vai saber de onde ganhou essa cirurgia os resultados a longo prazo já são sabidos esse aqui é um trabalho bem antigo lá para trás mostrando que a mamária é melhor que a velha safena as velhas safenas dão muito trabalho e muito problema depois dos oito ou dez anos isso acontece em virtude da falha de tratamento clínico que agora melhorou muito isso ajudou mais esse é um trabalho clássico do Bruce Lighton mostrando que duas mamárias é melhor do que uma e eram outros trabalhos o arte tudo questionando eu li todos vi todos nenhum mudou a minha cabeça nenhum mudou a minha cabeça tem um monte de viés envolvido jeito de operar número de enxertos como de seca cirurgia infelizmente ou felizmente ainda é uma profissão das mais artesanais que existem é um artesão cada um opera de um jeito e o arte precisa ser mais estudado esperar mais para não ser utilizado como que duas mamárias não é bom e o conceito do oxiturídico lá em cima não é só perdiabilidade do enxerto é a sobrevida com qualidade e com quantidade de curva trabalhos com multi arteriais enxertos multi arteriais tem vários na minha cabeça vários e por que que os cirurgiões não fazem tanto porque é difícil vocês viram que é uma cirurgia que você sabe como começa mas você não sabe como termina os fios são mais finos você precisa ter um treinamento de todas as áreas cirurgicas você não pode abrir o abdômen sem ter feito cirurgia geral antes sem ter operado trauma, facada, tiro câncer de abdômen você não pode tirar uma radial se você não fez um treinamento do músculo esquelético o ramo da coxa circunflexa lateral é impossível então eles precisam se esforçar para fazer cirurgia com enxerto arteriais porque se você quer um bom resultado pelo menos duas anastromosas arteriais do lado esquerdo é o conceito básico da moderna cirurgia de coronária se você for ficar colocando ver essa frente em todo mundo não é o estado da arte o resultado não vai ser adequado e o doente não vai ter o tratamento perfeito que ele quer hoje a prática corrente envolve um heart team então o heart team da válvula para escolher o tipo de prótese o tipo disso o tipo daquilo tem que ser feito também na coronária é um heart team para você escolher se vai ser uma cirurgia off pump se vai ser non touch na órbita se você tem um screening epiaórtico eu peço a tom sem contraste é mais ou menos mas é o que acaba tendo você tem que avaliar resultado a longo prazo as medicações parar de fumar se cuidar o estilo de vida do paciente se você vai invadir menos o doente por algum motivo se cabe usar midcab remosculação livre escolher os condutos e montar uma cirurgia que reverbere com o seu sentimento e fazer o melhor para o doente então eu brinco muito em campo que a gente deve olhar o coração e bater junto com ele sentir você vai ter aquele monte de enxerga aí você toma a decisão e vai tentar fazer para aquele doente uma arte perfeita porque aquele momento para o doente é fundamental é o momento da vida dele a cirurgia de coronária é para fazer uma vez só não é para ficar reoperando ou fazendo o estante depois tudo é um one shot e aí você vai ter um resultado adequado que o doente vai ficar feliz e o clínico bem contente obrigado falei na hora certa perfeito hein Gaioto olha eu já vi essa aula do Gaioto outras vezes mas eu sempre eu sempre acho ela fantástica primeiro porque o Gaioto ele fala como todo excelente cirurgião com compaixão sabendo o que faz e defendendo o que faz e eu compartilho com ele de vários conceitos eu não por experiência eu nunca operei ninguém para deixar aqui bem claro mas por leitura e pela análise da evidência eu sou um ferrenho defensor de uma cirurgia com múltiplos enxertos arteriais inclusive sou defensor da dupla mamária e também não me abati com o resultado do art trial por dois motivos primeiro porque de fato o benefício de duas mamárias apesar do estudo ter sido desenhado para 10 anos na minha opinião vai aparecer depois de 10 anos mas se o paciente for bem operado é exatamente após os 10 anos que esse benefício vai aparecer e segundo que houve como o próprio Gaioto comentou um viés no trabalho porque o grupo que não recebia mamária não recebia mamária mas recebia muitos enxertos arteriais então quando você vai ver a subanálise do arte comparando múltiplos enxertos arteriais com uma mamária e safena ganham os enxertos arteriais então houve ali uma curva de aprendizado de forma que o uso de enxertos arteriais beneficiou o braço uma mamária só porque não era uma mamária e duas safenas mas era uma mamária e outros enxertos arteriais então eu continuo defendendo a dupla mamária baseado aí numa extensa e evidência enquanto vocês pensam nas perguntas para o Gaioto e nos comentários eu queria fazer duas considerações o bom da gente chamar amigo para participar desse tipo de aula é que a gente pode colocar eles em situação difícil eu vou fazer duas perguntas polêmicas a primeira delas relacionada a técnica cirúrgica Gaioto eu acho sensacional o que você mostra e o que a gente lê nos trabalhos mas o que a gente vê é que os hemodinamicistas a gente tem o Pedro Nix aqui que é um hemodinamicista que está assistindo sua aula não vai me deixar mentir qualquer hemodinamicista em qualquer lugar do Brasil ele sempre preza por usar a última tecnologia ele vai tentar usar um estente farmacológico de segunda geração ele vai tentar usar um IVOS ele vai tentar usar FFR então a gente vê que o hemodinamicista ele preza muito pela evolução tecnológica já os cirurgiões a gente não vê isso da mesma forma então o que a gente vê é que apesar da excelente evidência do uso de múltiplos enxertos arteriais o que a gente vê na prática clínica diária eu não estou falando no INCOR não que o INCOR é um hospital escola a gente até vê uma taxa maior de uso de enxertos arteriais mas na vida mesmo na prática diária no meio privado é que a cirurgia de revascularização ainda é predominantemente uma mamária e duas safenas quer dizer a gente não vê aquela revascularização completa anatômica ou funcional com enxertos arteriais então como que você explica apesar da evolução tecnológica que na média os cirurgiões na verdade não implementaram isso na prática clínica mesmo em centros do mundo pegue qualquer registro de revascularização coronariana a taxa de dupla mamária não vai chegar a 30, 40% não é 15, 20% é isso mesmo essa pergunta sua ela envolve um assunto que eu estudei bastante quando eu era preceptor ela envolve habilidade manual treinamento térmico e como eu comentei com vocês que a cirurgia cardíaca ela é uma profissão absolutamente artesanal ainda ela envolve tesoura agulha fio porta agulha é uma habilidade que ela é como se fosse jogar futebol como se fosse jogar basquete nadar é uma habilidade de música ela é uma habilidade artística a cirurgia ela tem uma habilidade artística e tudo envolve curva de gauss a habilidade de todas na nossa população é curva de gauss e quando eu estava na residência eu aprendi isso com o professor Pinotti ele falava muito Henrique Walter Pinotti um dos cirurgiões mais fantásticos que eu já ouvi pela ele era meio doido assim brinquento pra caramba mas ele era um show de cirurgia e ele falava que 25% não era nem pra ter visto sangue ele foi fazer cirurgia ele vai se matar com um bisturi se você dar o bisturi pra ele ao invés de cortar a barriga ele vai cortar a carota dele meio doente depois você tem os 25% perto e com muito esforço ele fica um cirurgião médio de habilidade mediana tem aquele outro que é um bom cirurgião que se ele treinar bastante se dedicar ele vai cair com os 25% que você não precisa nem ensinar é só falar o centro cirúrgico é lá ele vai lá ele fica 3, 4, 5 anos ele sai formado o cirurgião são habilidades são habilidades inatas e são situações a cirurgia ela é aquilo que eu comentei é um transplante por exemplo um esporte radical dá o medo você fazer uma anastromose de mamária com mamária com fio 8, 0 fazer sequência fazer Y aí fica funcionando direito tudo aí de repente na saída da extracorpórea tem um pico pertencido tem um ramo que sangra alguma coisa isso dá medo então envolve muito treinamento é uma habilidade diferente do hemodinamicista que também tem treinamento mas o hemodinamicista quando eu fui empreender tentar assim que começou a tentar eu falei vou ver esse negócio como é que é aí Pedro eu fui parar em Vancouver com o John Webb fui para lá fiquei 15 dias vendo eu vou vou ver nossa que legal que legal a hora que eu comecei ver aquela oblico anterior para lá a ampola que vem para cá se eu começar a mexer naquilo lá a ampola vai bater na minha cabeça o fio guia vai me enforcar não tem posição são habilidades diferentes e mais uma coisa a escola cirúrgica do mundo inteiro ela é muito baseada no que você aprende com o seu professor a cirurgia tem muito disso então o cirurgião ele aprende daquela forma ele se forma daquela forma a cabeça do cirurgião é mais quadrada ele fica mais arredio a ter mudança por isso que eu prezo muito e tenho na minha equipe que vocês conhecem é só moçada que tem é tudo maluco eu sou eu tenho 50 já me considero velho porque se eu não trouxer o cara que faz alguma coisa diferente muita coisa quando eu vou fazer uma mini incisão alguma coisa você sabe qual é que é a regra eu não deixo eu cheguei eu entrar em campo porque se eu entrar em campo o que era 8 centímetros vai virando 12, 14, 18 eu vou ficando sem paciência e vou cortando tudo então eles deixam tudo preparado e eu entro faço a parte principal e pronto é cabeça é difícil é difícil então essa formação do cirurgião ela é em todas as áreas é meio no mundo inteiro e não é uma exclusividade brasileira você viu que no mundo inteiro a taxa de enchentes arteriais é baixa apesar da evidência ser favorável mas os cirurgiões como está escrito naquele artigo não sou eu que falei os cirurgiões precisam treinar e se esforçar para fazer enxerto arterial pelo menos duas amastomoses do lado esquerdo pelo menos já pegando esse gancho aí a minha última pergunta polêmica é vendo o que você mesmo fala em relação a dificuldade técnica da cirurgia de revascularização como que você encara esse novo modelo de residência médica cirúrgica sem a cirurgia geral essa é uma novidade que surgiu agora eu digo porque os meninos estão rodando no nosso ambulatório eles terminam a graduação e a gente não sabe na verdade como vai ser a formação deles isso essa pergunta sua é uma pergunta bem complexa e se você pegar a formação americana ela é mais demorada o cirurgião ele demora mais tempo para cair no mercado porque ele precisa fazer os steps ele tem tempo para fazer isso ele tem fomento para fazer isso em muitos países acabaram mudando a cirurgia cardíaca para acesso direto por quê? porque o que nós aprendíamos na cirurgia geral não é mais a mesma coisa que eu aprendi o problema vem antes da cirurgia cardíaca na minha época era gastrectomia aberta e usava um fio de seda para fazer a estrutura do estômago com agulha reta que eu fazia era uma delícia ficava lindo hoje é esteito e por vídeo que habilidade no cirurgião cardíaco isso vai acrescentar? nenhuma não por e vai com a sistectomia era aberta hoje é por vídeo eu peguei o vídeo quando começou a entrar eu brincava lá com a câmera me dava até um pouco de náusea rodando sinetose eu não me adapto não é fácil então se viu que no mundo as habilidades de cirurgião geral não eram mais úteis para o cirurgião cardíaco ao passo que veio o híbrido o endovascular as próteses de aorta válvula transcateta e outras habilidades que o cirurgião precisa entender e fazer junto no artigo em parceria com o hemodinamicista junto não sozinho não sozinho faz junto no caso do cirurgião chamou o hemodinamicista junto no caso do hemodinamicista o cirurgião vai junto para somar a especialidade então você não consegue ter tudo na vida a formação cirúrgica ela se perdeu não foi pela entrada porque o sistema mudou a cirurgia de abdômen mudou hoje o residente ele tem que ser proativo se ele quiser aprender a tirar uma gastrointestina e mexer ele vai ter que chamar o cirurgião e ir no SVO junto para aprender secar no cadáver ou quando eu tiver ir lá e assistir e conversar muito e ver muito é assim que tem que fazer porque é difícil é difícil realmente é complicado muito bem Gaioto passando só para duas perguntinhas antes do Pita fazer o comentário dele o Marcel perguntou em relação a pacientes com a orta em porcelana que costuma ter bons resultados com a técnica notante uso com comitante de outros enxertos como radial e safena usando Y mas ele pergunta se nesses casos não seria melhor considerar tratamento percutâneo aqui pensando que a cirurgia está indicado ele questiona na verdade o uso dos procedimentos híbridos nesse caso você vê se existe algum cenário na doença coronariana onde você indicaria um procedimento híbrido aí depende muito daquilo que eu comentei do artesão que está fazendo a história toda se você for pegar um ventrículo grande com a orta em porcelana esse é um caso difícil de operar sem estacopuna esse é um caso que pode se beneficiar do procedimento híbrido tem uma circunflexa lá embaixo eu não vou conseguir fazer assim estacopuna então faz uma mamária para olhar até com uma incisão menor sem extracorpórea e faz o procedimento híbrido ele casa bem não é a maioria é muito raro normalmente um cirurgião bem treinado consegue abordar a orta em porcelana muitas vezes você tem uma orta em porcelana e uma doença coronariana muito agressiva muito caos e a hemodinâmica é precisa tomar cuidado no meu palpite com a história do dá pra fazer o dá pra fazer muitas vezes o tórax fica fechado mas o dano endotelial para a microcirculação é muito grande é muito maior que uma esterotomia esterotomia é uma incisão padronizada não tem problema nenhum isso os doentes saem volto a falar silêncio privado não tudo com o nosso esterotomia 80% 90% das vezes então vamos fazer porque é menos invasivo cuidado porque as vezes uma angioplastia complicada é muito mais invasiva vai acabar com a endotelio do coração aquele tesouro anatômico lá atrás aquela esponja de endotelio aquilo a cirurgia preserva a cirurgia não encosta na lesão a cirurgia não mexe no endotelio a estrutura é delicada e o endotelio é preservado ao passo que um estente com bifurcação 3, 4, 5, 6 estentes aquilo mexe no endotelio e a gente sabe que o resultado disso não é bom a longo prazo não é bom agora claro se você vai pegar um doente que tem alto risco cirúrgico um STS score alto moderado aí sim ah não tem o que fazer vamos forçar melhor forçar pela hemodinâmica porque o risco cirúrgico é muito alto então é uma discussão que envolve aquela última projeção que eu mostrei para você é um ratinho de tratamento coronarial todo mundo junto antigamente quando eu era residente era uma e uma uma e duas uma e uma uma e duas hoje você tem um monte de opção para escolher um bom caminho para o paciente Gaioto só a última pergunta daqui do chat depois eu vou abrir para o Pita comentar existe alguma diretriz ou alguma recomendação do uso de Doppler no pré-operatório para avaliação de safena por exemplo é comum o cirurgião identificar a inviabilidade da safena só durante o procedimento isso é uma pergunta que normalmente a gente vê às vezes o cirurgião até pede Doppler de radial Doppler de safena não é o habitual no pré-operatório serviço privado é Doppler de radial Doppler da safena com medidas tudo trecho de malicosidade para você poder escolher especialmente quando usa o vídeo o vasodil para você ir no lugar certo esse negócio de abrir perna as duas tudo aberto ah não achou veio essa fena isso não pode acontecer só que nós trabalhamos muitas vezes em serviço público não paga não consegue fazer é diferente aí você tem que se adaptar aonde você está o estado da arte preconiza sim que faça Doppler venoso Doppler de artéria radial dos dois membros Doppler das carótidas e uma angiotomografia esse seria o cenário ideal é uma tomografia que pode ser sem contraste hoje os tomógrafos conseguem reconstruir isso de toda a horta porque não pode esquecer que se doente tem um infarto perioperatório alguma coisa precisava de um balão vai entrar um balão na horta abdominal e você consegue muitas vezes prever e fugir de uma catástrofe que eu já tive inclusive vou comentar que foi recente a coisa dos três ou quatro meses uma doente que teve uma hepatite isquêmica fulminante no pós-operatório uma dor louca abdominal saiu da sala com dor não passava de jeito nenhum lactato alto ninguém entendia nada nada tomografia no quarto dia de abdômen vamos fazer uma tomo tomando droga vasoativa uma vasoclegia louca absurda baita insuficiência hepática uma lesão suboclusiva na mesentérica superior e a isquemia começou durante esta corpórea se eu soubesse disso teria feito sem sec se eu já faço faço entendeu então você se armar diagnósticos arteriais e imaginológicos hoje se a tua condição de trabalho permite só acrescenta só acrescenta vou abrir aqui para o Pita fazer os comentários dele os comentários finais já depois para o Eduardo Belo Pita bom primeiramente parabenizar aqui meu amigo Fábio Gaioto grande colega amanhã temos um encontro marcado já uma cirurgia no triatrial com disfunção amanhã cinco seis pontos eu estou aqui no meio do mato esquecendo de achar um canto aqui no quarto da minha sogra para parabenizar a ótima explicação a gente muito no ambulatório as indicações cirúrgicas e o que o Eduardo colocou é muito importante mas não somos nós que operamos quando a gente indica a cirurgia o fato de a gente indicar a cirurgia a gente não está mudando o prognóstico do doente o que vai mudar é o ato até que a cirúrgica em si se a gente indica uma revascularização um triatrial com disfunção para o cirurgião colocar uma maradeá e uma safena CD e deixar a marginal para trás não necessariamente esse tratamento foi superior ao tratamento percutor e ao tratamento clínico e a gente vê muito isso às vezes o paciente operou e não fez a melhor cirurgia ou seja, não vai ter o melhor resultado a longo prazo o melhor resultado a longo prazo depende da capacidade de fazer uma boa revascularização e quando a gente está falando sempre tem essa discussão impossível não entrar a comparação da revascularização percutânea com a revascularização cirúrgica tem que ser colocado que a revascularização percutânea ela é ótima mas até o presente momento ela mostrou um benefício sintomático o paciente que está anginando é uma ótima alternativa no passado teve uma revisão do Jack que foi muito feliz em colocar que ainda não existe espaço para revascularização percutânea do ponto de vista de prognóstico se a gente está falando o que a gente quer é diminuir a taxa de evento de infarto diminuir a insinficiência cardíaca morte no paciente o que nos resta nos triarteriais com indicação precisa é a revascularização cirúrgica revascularização completa com o maior número de enxertos arteriais possíveis acho que eu vou abrir aqui para o Eduardo Belo também que quer falar alguma coisa não tem nenhuma pergunta mais uma a minha colocação e tá essa colocação que você fez é perfeita perfeita se você trabalha num lugar onde você sabe que o resultado cirúrgico não vai ser aquele que você quer pode indicar geoplastia tranquilo eu não me lembro não me lembro a última vez que eu abri um doente para fazer menos que 4 síntomas toda vez é uma montanha toda vez porque o doente se tem pouca lesão ele vai para a inulinâmica e o resultado é espetacular é um avanço tremendo é o heart team é a escolha é a escolha que você faz perfeito o que você falou bom boa noite doutor Gaioto muito boa aula parabéns obrigado tudo bom sempre participando das nossas reuniões eu tenho duas perguntas duas perguntas rápidas uma é sobre a evolução da cirurgia em relação a minimamente invasiva a gente sabe que uma das questões que é um apelo até para o paciente essa questão da minimamente invasiva e o que o senhor acha disso o que isso poderia agregar na cirurgia cardíaca em si se isso é o futuro é evolução e uma outra pergunta também nessa questão tecnológica como o senhor vê também a questão da angiotomografia a gente teve o estudo Sintax 3 que mostrou tentando o paciente você guiar o procedimento você escolher mesmo o procedimento só pela angiotomografia como é que os cirurgiões se sentem e o senhor acha que daria para operar um paciente só olhando uma angiotomografia de coronária duas perguntas bem interessantes bem interessantes bom minimamente invasiva isso é um tópico que dá um dia para a gente fazer também uma sessão dessa inteira o que é ser minimamente invasivo não é só cortar pequeno ser minimamente invasivo é você fazer uma estacropórea curta ou sem extracorpórea uma excelente proteção miocárdica não usar hemoderivado analgesia perfeita alta precoce retornatividade habitual o tempo inteiro e acima de tudo manter a completude do procedimento o procedimento tem que ser completo você não pode mudar o teu procedimento às custas do título minimamente invasivo o assunto hoje é cirurgia de coronária cirurgia de coronária como eu falei para vocês o estado da arte é a transcorrelação completa os doentes candidatos a minimamente invasivo eles já ficaram na hemodinâmica ao meu ver eu não recebo isso eu não recebo uma maria padela não me lembro de que uma vez que eu tenho uma maria padela então os doentes que vem para a cirurgia são doentes que tem uma complexidade anatômica grande e você não deve mudar o estado da arte para transformar o teu procedimento em minimamente invasivo você não está alterando pele você está alterando coração esse é o meu conceito para a válvula a mitral por exemplo que é o trecho a área da cirurgia cardíaca que mais andou parte de minimamente invasiva o algoritmo da clínica escolhe os casos mais selecionados e fáceis do mundo para fazer a plástica mitral ou a troca mitral o algoritmo tem 7 ou 8 etapas quando tem alguma coisa que foge daquele caminho aberto então você quando tem arritmia grande pertenção pulmonar é a maioria dos doentes a gente não opera a válvula mitral no começo do sintoma futura de P2 com doença e sintoma ninguém no Brasil indica isso sempre isso tem ato esquerdo grande ou já teve umas duas FA aí qual é o tratamento tem que remover a aurícula esquerda por fora para a esquerda ficar redondo fazer o tempo de ablação da FA os dois tempos lá no direito e esquerdo e fazer uma bela plástica mitral uma troca com reajusto de papilar senão o ventrículo de lá está ali com 5 ou 10 anos aí as pessoas que ficam só fazendo eu só faço minimamente invasivo e o que ele faz não tira a aurícula faz uma plástica mais ou menos não mexe em papilar nunca fez minimamente invasiva dei alta para o doente por 3 dias isso foi uma cirurgia meia boca na minha opinião precisa tomar muito cuidado evidentemente tem cirurgiões não conseguem fazer o procedimento completo eu não consigo quando consegue vai fazer 5 pontos por robótica parabéns maravilha mas não me apareça com veia passa tudo com artéria e na posição certa porque eles isso também foi uma vez eu comentei no congresso mostraram tudo lá fez procedimento híbrido pôs duas mamadas por vídeo só que pôs a esquerda na marginal e a direita na DA e estente no resto que cirurgia é essa? isso é uma bizarice pra mim é uma bizarice pegou uma cirurgia que se fazia na década de 80 e colocou o estente minimamente invasivo isso é altamente heterogênico você tem que tomar muito cuidado nesse conceito e a sua segunda colocação da angiotomografia eu me sinto absolutamente à vontade e já fiz não foram poucos os cargos com tomografia com reserva de fluxo com não sei o que a tomografia nossa olha que eu li a tomografia que doido de vontade de operar que era tão linda a imagem não tem como errar aquela cirurgia é impossível é melhor a tomo do que o cátio eu acho fantástico pela válvula com tomografia feita só tomografia tranquilo 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 agora depende da qualidade da tomografia depende de como foi feito o exame é o raticismo de novo é o radiologista falando aqui tem lesão aqui não tem lesão você olha concorda tem o clínico junto e não mora acho que faz parte da evolução isso é a imagem da tomografia é sensacional tem uma outra coisa que eu acho maravilhoso eu adoro pedir tomografia para os doentes de pós-operatão adoro e eu falo sempre para o paciente fiz quatro pontos está escrito na descrição uma ponte pode fechar porque as vezes uma ponte fecha ele fica psicado e aquilo não tem importância nenhuma fechou depois de 5 8, 10 anos aí ele faz a angiotomografia vem ganha aquela foto linda olha aí que bonito fica fantástico e vocês viram que tem bastante filme cateterino de pós-operatória tem um monte quando o paciente tem dor de pós-operatória é até engraçado isso aí a maioria dos cirurgiões fala tem dor deve ser dor na incisão eu falo alterou ele está na dúvida manda fazer um cático que daí você vê você tem segurança no que você fez não sai com lesão residual no hospital se tiver alguma coisa que fechou fácil de colocar um estente coloca ou leva para a sala e pega de novo não tem problema nenhum isso pode acontecer é uma fatalidade gente olha foi excepcional essa participação do Gaioto acho que a gente passou já um pouco do tempo mas de fato Gaioto você vê que os clínicos ainda tem um interesse crescente pela cirurgia de revascularização e eu queria agradecer o Gaioto mais uma vez pela participação queria pedir para os hemodinamicistas Pedro Nix não fica chateado a gente gosta também do estente quando bem indicado vai muito bem é uma maravilha o Pitta tem uma frase já que eu tenho as minhas frases que as pessoas copiam eu copiei essa frase do Pitta que eu gosto muito e atribuo a ele nem tudo na vida é palmeiras e coríntias clínico gosta de ter opção e é isso eu gosto mais de ter opção eu quero mais é que a cirurgia cresça que a angioplastia cresça eu quero mais é que os estentes se desenvolvam que tenham muitos enxertos para utilizar porque eu quero ter opção de decidir porque afinal de contas o que o clínico faz nessa brincadeira o clínico toma decisão afinal de contas o paciente vem no consultório para eu decidir então eu quero ter opção para poder decidir adequadamente a melhor estratégia de revascularização com bons profissionais e com boas técnicas então o clínico não torce na verdade para que nenhum procedimento se afogue para que haja perda de absolutamente nada o clínico torce pelo ganha-ganha todo mundo ganha se o procedimento for bem indicado então eu agradeço o Gaioto mais uma vez agradeço aí foram mais de 100 pessoas mais de 110 pessoas aí no nosso pico e a gente ainda tem agora quase 70 pessoas ainda ouvindo essa nossa discussão longa e isso é fruto na verdade da colaboração já antiga do Gaioto com o nosso grupo e eu dou boa noite aí para todo mundo e todas as quintas-feiras teremos essas nossas aulas aqueles que puderem participem um abraço a todos obrigado Gaioto mais uma vez um abraço contem sempre comigo sempre até semana que vem um abraço valeu parabéns meu parabéns pessoal um abraço um abraço tchau